Vou explicar sobre a estrutura fundiária brasileira. O que é a estrutura fundiária? A estrutura fundiária é a organização e a distribuição de propriedades reais no território, apresentando a quantidade e o tamanho da estrutura. O que levou a surgir a estrutura fundiária no Brasil? O Brasil possui uma das piores distribuições de terra no mundo, devido ao perito colonial, junto com as sesmarias e as capitanias hereditárias, e se agravou com as leis de terra. A estrutura fundiária e seus componentes, um deles, mini-fúrbio, propriedades rurais com área menor que o módulo rural regional, Empresa rural, propriedade rural, com área equivalente a 600 vezes o módulo rural regional, Baixo-fúrbio, por dimensão, toda propriedade rural, com área maior que 600 vezes o módulo rural regional, Baixo-fúrbio, por exploração, propriedade rural, cuja área não ultrapassa 600 vezes o módulo rural regional, e é explorada ou inexplorada de forma ineficiente. Reforma agrária no Brasil e seus componentes. Exploração direta. É a contratação e pagamento de trabalhadores pelo trabalho, executado com vínculo empregativo. O trabalho é o salarial, seguindo a legislação trabalhista, tem o salário mensal e os demais direitos trabalhistas, seus benefícios. Morador ou agregado. São colônias de trabalhadores, trabalhando e morando em pequenas propriedades cedidas pelo proprietário em trovas de trabalho. Muitas vezes, cede-se também uma porção de terra para o motivo de subsistência. Trabalhador temporário. Boia-fria. Trabalhador sem registro, principalmente em determinadas épocas do ano, plantio ou colher. É dado o nome boia-fria porque os trabalhadores do campo levavam uma minta para o almoço, porém, durante toda a jornada, essa comida esfriava e na hora do almoço, quando eles iam comer, estava frio. Grileiro. Aquele que se aposta da terra de alguém por meio de escrituras falsas. Os fazendeiros colocavam documentos falsos dentro de uma gaveta, junto com grilos. E esses grilos comiam o DPK e o urinabo no papel, no caso, documento falso, e davam um aspecto envelhecido. E eles falavam que esse documento já era bem antigo. Não é. Poceiro é aquele que constrói sua moradia em área que julga no Cedão. E há um grande conflito entre poceiro e grileiro. Porque os fazendeiros contratam os poceiros para a empadia das grilos. Fim.